Senadora, no relatório final ontem da Polícia Federal divulgado, tinha um trecho de extrema importância de uma outra investigação que está em andamento no nosso país, que é uma tentativa de golpe. E ali a Polícia Federal vê um elo entre a adulteração da carteira de vacinação de Bolsonaro e pessoas próximas a ele, inclusive familiares, com a tentativa de golpe no país. A senhora também vê esse elo de ligação, quer dizer, as carteiras falsificadas poderiam ser um passaporte para sair do país? Há cerca de duas semanas, Fabiola, eu, senadora Elisiane e o deputado Rogério Correia, estivemos com o PGR Paulo Gonê e entregamos, fizemos uma reunião parecida com esta que foi feita ontem, mas entregamos para ele, oficialmente, o relatório final da CPMI do golpe. E tratamos disso, mostramos os pontos que nós ligamos e, sim, nós acreditamos que tudo está entrelaçado. Muitas vezes a gente fala dos fatos antecedentes, que foi o caso da bomba no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, também o dia 12 de dezembro, a data da diplomação. Aí nós voltamos lá para aquela reunião, inclusive, dentro do Senado Federal, no dia 31 de novembro, se não me engano, em que dois criminosos já réus confessos e já sentenciados, já cumprindo pena, o trânsito em julgado e tudo mais, estavam dentro do Senado Federal, golpistas de carteirinha dentro do Senado Federal, numa live que durou mais de 11 horas e que bateu recorde de tudo que já foi assistido dentro do que é publicado pelo Senado. E aí nós temos a data, inclusive, do segundo turno, questão de Silvinei Vásquez. E, sim, aí temos também lá atrás, eu estou fazendo uma retrospectiva, durante a campanha presidencial, dia 7 de setembro, que gerou, acabou gerando a inelegibilidade, a segunda inelegibilidade de Jair Bolsonaro e a de Braga Neto, por conta da ação que eu promovi como candidata à presidência. E ainda pedi, não era suficiente isso, ainda pedi multa, foram multados, Jair Bolsonaro em 450 mil reais e Braga Neto na metade, 225 mil reais. Bom, voltando àquela reunião com os embaixadores, e sim, poderiam, já podemos dizer que podem ser considerados os atos preparatórios para o golpe de Estado. Por quê? Porque a tentativa de golpe é que é punível. E, de passagem, Bolsonaro sabe, decore salteado, sobre essa legislação, porque foi ele que sancionou. Ele que sancionou. Então, a ironia do destino é tão grande, né? E, então, aí, é necessário, dentro do direito, que os atos preparatórios sejam iniciados. Então, tudo isso está entrelaçado. Dia 8, não simplesmente, sabe, como um baby, sabe, como um boom aconteceu. Não. Ele foi planejado e... E, enfim, e os atos foram iniciados. Senadora, a senhora menciona um ponto, que é o centro da polêmica jurídica que vai se dar a partir de agora, né? O Bolsonaro efetivamente tentou dar o golpe, como a lei define como crime, tentativa de golpe já é o crime, ou ele ficou nos atos preparatórios, como ele alega, como a defesa dele alega. Acha que o Lula, ao afirmar que o Bolsonaro foi um covardão e que, por isso, o golpe não se efetivou, ele não está jogando água nesse moinho dos atos preparatórios? Ele não está dando elementos à defesa para dizer, olha, até o presidente Lula disse que o Bolsonaro foi um covardão, que fugiu. Então, não houve tentativa de golpe, né? Não acha que o presidente pode ter errado? Eu acho que ele agiu de forma coloquial, Josias, coloquial, naquele ímpeto ali, porque analisando de forma jurídica, tecnicamente, inclusive, a saída dele do país e não entregar a faixa. Não entregar a faixa levou esperança para o povo. O não entregar a faixa e aí aqueles, tudo que surgiu das conversas de WhatsApp, que estavam mandando currículo para novas contratações. Eles estavam, sim, planejando. Eu acredito que foi infeliz a fala, né? Porque eu acho que ele pode até ser um covarde, mas em outros aspectos. Não nesse aspecto da tentativa de golpe. Tentou dar golpe, sim. Tentou. Tentou. E foi com violência, sim. Porque os atos foram violentos, as armas que foram apreendidas, que raramente citam, no dia 8. Aquilo foi com violência. Chegaram, eles começaram. Porque ali dentro dessa estratégia, Bolsonaro estava no topo. Ele estava na cúpula intelectual. E aí tinha os militares, tinha parlamentares, investidores, citadores, dentro desse meio virtual. E quem foi? Já começou a pagar as pessoas que já estão presas e sendo condenadas, que começaram a agir. Aquelas pessoas iniciaram o ato deste crime organizado. São todos juntos num crime. Então, eles fizeram a parte deles. Invadiram o prédio dos três poderes, que é simbólico. É lógico que o poder é intangível. O valor dele não está exatamente no prédio. Mas é simbólico do ponto de vista de golpe de Estado. Um deles... Eu estou estudando tudo, Josias. Tudo que é livro de golpe de Estado... Até vou viajar agora, eu estou até com medo. Alguns livros eu tenho que esconder a capa. Porque como dar um golpe de Estado? Justamente... A gente tem que se aprofundar, né? Senadora, é tão interessante, né? Porque a gente está aqui em contato com uma senadora que tem um contato direto com o seu público, com os seus eleitores. Volta e meia eu recebo e estou recebendo aqui as pessoas... A senhora falou sobre a esperança da condenação de Bolsonaro pelos crimes e agora falando também sobre essa questão. Ele tentou dar o golpe e com violência na sua análise aqui. A senhora falando sobre os atos e a tentativa real com o 8 de janeiro e tudo mais. E algumas pessoas falam assim... Apesar de todas as provas aí, eu tenho muito medo que isso acabe em nada. Como muitas coisas já aconteceram no nosso país. Como é que fica essa sua expectativa? Qual é a punição que a senhora deseja a Bolsonaro? Desejo, Fabiola, a punição justa. Desejo que ele tenha pleno acesso ao direito de contraditório e ampla defesa. Desejo que... Inclusive, isso é demorado. Porque as pessoas acham que o tempo de processo... É esse tempo nosso. E nisso a CPMI contribuiu muito bem. A CPI também da pandemia contribuiu. Por quê? Porque tudo que a gente trabalha dentro de uma CPI que pode ser revelado, é revelado para os brasileiros. O que não pode acontecer dentro de processos. Então, o caráter pedagógico que uma CPI exerce para amadurecimento, para a informação da população, para que ela ouça e que ela tome a posição dela, é importante. E ontem foi comentado que muita gente fica... Desacredita, né? E esse jargão pegou... A CPI vai terminar em pizza. E eu sempre disse. O nosso trabalho dentro do nosso... Das nossas limitações foi feito. E uma vez que nós entregamos para os órgãos que têm o dever de processar e de investigar... Porque a gente entrega os relatórios para todos os players envolvidos. Todos aqueles que estão envolvidos. A Polícia Federal, o Ministério Público, na figura do PGR, e também ao Supremo Tribunal Federal, que nós entregamos sempre ao presidente. Bom, e nós comentamos ontem na reunião que quem era o pizzaiolo... O pizzaiolo se chama Augusto Aras. Este é o pizzaiolo. Porque a nossa parte a gente fez. E nós cobramos, cobramos o tempo inteiro e continuamos cobrando e cheios de esperança. Mas eu acredito que os brasileiros, sim, podem ter esperança de uma condenação. Eu acredito que virá. Acredito. Mas, acima de tudo, é que tudo será respeitado. O devido processo legal será respeitado. O direito à contraditória ampla defesa. Tudo que a nossa legislação permite, sim, deve estar disponível para qualquer brasileiro. Agora, o que nos dói muito, sabe? Eu tenho acompanhado todos os processos daquelas pessoas que estiveram no dia 8. Todos aqueles que já transitaram em julgado, que foram condenados mesmo, já estão disponíveis. O sigilo foi levantado. E a gente pode acessar aos vídeos e aos interrogatórios. Eu peço para que vocês procurem esses interrogatórios. Que vocês aí, quem está nos assistindo, que ouçam com atenção e que os advogados façam uma análise ali daquelas defesas. Algo que tem nos preocupado muito. Principalmente porque as defesas são mais de mil pessoas. De todos os lugares deste país. As defesas são praticamente idênticas. Ninguém cita o nome de Jair Bolsonaro. E há uma dúvida pairando no ar aí. Há uma dúvida. E o Conselho de Ética Federal da OAB e o presidente serão instados a fazer uma análise acerca disso. Porque o que eu vejo ali... Perdão. Fala, Josias. Eu me encobro e vou falando, gente. É dar uma novela, né? A nossa entrevista está chegando ao final. E eu não queria perder a oportunidade de lhe perguntar algo sobre a política doméstica do Senado. A senhora foi lançada dias atrás pelo Podemos como candidata à presidência do Senado. Hoje, aos olhos de hoje, aponta-se um favoritismo quase estonteante do senador Davi Alcolumbre nessa disputa interna. O que eu queria lhe fazer é... O que eu queria lhe perguntar é... O que a senhora fará para transformar esta sua pretensão, que aparentemente é onírica, em algo concreto? Bom, Josias, o país inteiro já sabe que nenhuma candidatura minha é de fachada. Eu entro para valer. E a sorte, assim, de ter uma Renata Abreu como presidente do partido, uma pessoa que tem uma coragem muito grande, me fez esse convite. E aí eu penso assim, meu Deus do céu, porque eu nunca quis, eu era a única candidata à presidência que nunca tinha pensado em ser candidata. E eu fui convidada. E agora convidada. Aceito esse desafio. E o mais engraçado, né? Davi nunca foi lançado pelo seu partido. Davi também não se lançou candidato. Ninguém, não existe nenhum candidato oficial, apenas a candidatura do Podemos, representada por mim. Mas todo mundo já acha que ele é candidato e que ele já ganhou. Bom, se a gente pensar assim, a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Só não vai ganhar quem não for candidato. E eu pedi para o Davi, eu brinquei, foi a primeira pessoa que eu procurei. E o dia que eu encontrei o Davi, três dias depois do lançamento, eu disse para ele. Davi, eu vim pedir o seu apoio. Porque eu te apoio há quatro anos. Eu sempre apoiei você. Como você não foi lançado ainda, eu vim pedir o seu apoio, quem sabe? A gente tem que pedir. E sim, nós temos estratégia, nós temos proposta. E ele respondeu o quê? Ele respondeu o quê? Ele riu. Ele riu. Ele riu e falou, vamos conversar. Porque eu consegui pegar o Davi ali sentado na CCJ no dia daquela votação lá sobre a questão do porte ilegal de drogas. A senhora, então, está achando que pode ser a Davi desse senador que se apresenta como Golias, é isso? É, mas Davi contra Golias aí vai ser complicado. Não vou nem entrar nessa seara. Eu vou entrar na seara do Davi, era o improvável. O pessoal fala aqui que a sua seara é onça. O pessoal está dizendo aqui. Ela é onça. Eu tenho coragem. Eu tenho coragem. E eles sabem que eu tenho coragem. Eu tenho coragem. E eu sei... A vivência ali dentro mostra o que precisa ser trabalhado. Trabalhado, principalmente dentro aqui, dentro da própria casa. A transparência de tudo o que ocorre no nosso quintal. Nós fiscalizamos os outros poderes e agimos, cumprimos o nosso dever, mas dentro de casa tem muita coisa que precisa ser consertado. Tem muita coisa que institucionalmente precisa ser revisto. Então, assim, isso aí vai chegar a hora, né? Não é hora ainda, mas o que eu pretendo é que todos os senadores, os 81, sejam tratados de forma igualitária. Tem senador lá dentro da casa que sequer sabe quanto que foi distribuído de emendas de comissão. Senadora, agradeço. Emendas de comissão. Esse é um assunto extremamente complexo e que precisa ter realmente muito cuidado com o dinheiro público que a gente fica de olho. Muito obrigada, senadora, pela presença aqui. Eu sei que a senhora tem uma agenda aí corrida, mas eu agradeço. Conseguiu voltar na nossa entrevista, mesmo com a interrupção aqui. Muito obrigada e até a próxima. Um abraço, pessoal. Prazer sempre falar com vocês. Estou sempre à disposição. Muito obrigada. Um abraço para quem está nos acompanhando. Tá aí. Meio dia e quatro minutos. Claro, essa é a fala de uma senadora, né? Que tem esse olhar crítico em relação à atuação do Bolsonaro. E at Terra.